Fala rapaziada do Youtube, tudo G? Gizas com vocês? Galera, no vídeo de hoje é um vídeo de apresentação Onde eu vou estar mostrando pra vocês aqui o projeto de multijogos personalizados que eu fiz para o Robert A versão dele é uma versão de 12 teras, beleza? Então vamos lá, do meu lado direito aqui eu tenho a listagem de jogos Que ele fez pra gente estar fazendo a multijogos dele personalizada, beleza? Então vamos lá American Laser Games, tudo que tiver ok foi que entrou, tudo que tiver esse X foi os jogos que eu não consegui adicionar Beleza? Que são os jogos que ele pediu que eu não tenho no meu acervo, logo eu vou tentar adicionar Se eu não conseguir eu não adiciono, beleza? Então vamos lá Aqui a gente tem os jogos que, só pra ele ter referência dos jogos que entrou Jogos que entraram em outra plataforma que ele pediu, beleza? Então PC Games, eu não tenho The Last of Us para PC Games Mas entrou para o PS3, Tony Hawk 1 e 2 que é o novo, não entrou para PC, mas entrou para o Switch, entenderam? E quando tem um X é que os jogos que não entraram, beleza? Mega Drive ele pediu um joguinho aqui do Super Nintendo que eu não consegui adicionar pelo fato de ser pistola Play 1 adicionei todos, Play 2 foram adicionados todos Porém esse jogo aqui ele foi adicionado para PC Play 3 tudo que está ok entrou, tudo que tem aqui a informação do lado foi os jogos que ele pediu Para Play 3, porém já tem na Multijogos para outras plataformas como vocês podem estar vendo aqui Os jogos que não entraram e os jogos aqui do Nintendo Wii que ele pediu um entrou, outro não entrou, beleza? Aí a gente tem aqui o programa que faz análise de disco, né? A gente tem a Multijogos aqui E o programa ele vai me informar quantos gigas tem em cada plataforma, né? O PC Games 2.0 ficou com 2.4, né? Ficou com 2.400 gigas, né? 2TB e 400GB Seguindo aqui em primeiro lugar com 21%, beleza? Play 2 ficou em segundo lugar com 1TB 420, né? 1TB Nintendo Wii 936GB e assim por diante, caso vocês queiram ver É só pausar o vídeo que vocês conseguem ver Aqui tem um gráfico também, ó, que vocês conseguem ver, beleza? Aqui do meu lado esquerdo A gente tem o HD dele e esse HD aqui O HD dele ficou aí com 31.9GB livres, né? Então entrando aqui no HD dele a gente tem uns tutoriais de instalação Temos também a pasta com a doordai 3.0, né? Que aqui está todo o sistema Multijogos Todo o sistema Multijogos fica aqui dentro Deixa eu só ver se o programa está gravando Está gravando sim Então a gente vai estar mostrando aqui para ele Eu vou fechar esse programa Vou fechar também essa listagem dele Vamos iniciar Multijogos de forma a executar como administrador Aguardo um pouco Certo? Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui Está aí a tela de introdução Como ele tinha pedido E aqui o sistema Multijogos, beleza? Eu não vou descrever todos os sistemas Mas eu vou passar devagar caso ele queira ver Porque a Multijogos personalizada é feita em cima da versão de 1TB, né? Então tudo que tem dentro de 1TB foi adicionado Tudo As versões clássicas Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, as coleção Tudo foi adicionado, beleza? Então vamos lá Eu vou lá para a parte onde ele pediu os jogos adicionais Para me mostrar para ele, beleza? Aqui, ó Primeiro, galera Eu já trabalhei Essa versão da Multijogos já é a versão nova, beleza? Ela tem dois temas Ela tem esse tema E agora ela possui o menu de opções Que é o último menu A gente pode trocar o tema Eu vou estar trocando o tema aqui Eu vou colocar esse tema aqui Certo? Mas fica a critério do cliente Estar usando um tema ou outro É só apertar Start Aguarda Ele vai trocar o tema já para esse aqui Então eu vou estar mostrando para vocês aqui Nesse tema aqui, beleza? Mas é a mesma coisa Os jogos é a mesma coisa O que muda mesmo é o tema, né? O layout Beleza? Então aqui no Sega Saturn A gente tem 200 jogos Certo? Sega Dreamcast A gente tem 264 jogos PSP são 500 jogos São packs completos, beleza? Aí tem o PS1 também Com pack completo Ele pediu também um jogo Ele pediu alguns jogos de PS1 De cabeça Eu não vou lembrar Mas esse aqui que eu baixei por último Deixa eu ver se eu acho ele aqui Rapidão Não tem como mostrar tudo Mas ele pediu esse jogo aqui Pediu também outro jogo aqui Deixa eu só ver É muita coisa, rapaziada Não tem esse jogo aqui, ó Ele pediu 3 jogos do Play 1 Foram adicionados os 3 Para ele eu não estou lembrando do outro Beleza? Aí tem o PS2, né? Com mil jogos também PS1 e PS2 estão mil jogos Beleza? Foi adicionado também Ele pediu Um futebol 2023, né? Então foi adicionado Um futebol 2023, ó Certo? Esses dois futebols Foram atualizados agora Em março de 2023 Eu não sei se é no... Ele pediu também Até não está na listagem Ele pediu depois no WhatsApp Um jogo de... Como é que se fala, cara? Xadrez, beleza? No Play 1 Ele vai encontrar jogos de xadrez Aqui, ó Esse jogo de xadrez Aqui no Play 1, beleza? Se eu não me engano São dois ou são três jogos São três jogos Beleza? Aí vamos lá Play 3 são 125 jogos, né? Lembrando que o Play 1 é pack completo Play 2 é pack completo Já o Play 3 são 125 jogos Ele pediu esse jogo aqui Ele pediu também alguns adicionais aqui do Play Do Play Esse jogo também é um adicional Que eu não tinha no meu acervo Dead Alive, né? Dave McCry Ele pediu todos os Dragon Ball Adicionei todos os Dragon Ball que eu tinha São bastante Dragon Ball, né? Pro Play Ele pediu também esse jogo, ó Se eu ver, eu consigo lembrar Family Guy Deixa eu ver quem mais Como eu tinha falado O... Deixa eu ver aqui, ó Jojo estava na lista dele The Last of Us também Beleza? É muito jogo Não tem como mostrar tudo Pediu também pra adicionar os... Como é que se fala? Prince of Pass Street, Tekken Time Increases Ah, o jogo de... É... Tênis que ele pediu Ele pediu também jogo de vôlei Lembrei agora No... No Play 2 Tem jogo de vôlei Tem uns 2, 3 É... Beats... Beats... Vôlei Só que de cabeça eu não lembro E como é muito jogo Eu não vou achar Mas é muito jogo Que tem aqui Mas no Play 2 Tem jogo de vôlei Bacana, cara Olha que de cabeça mesmo Eu não lembro o nome do jogo Eu sei que tem Se eu não me engano Começa com... Com B Mas não é não Eu não lembro não Mas beleza Aí o Play 3 São 125 jogos Aí tem o PS3 Minis Com 200 jogos Que são jogos de PS3 Mais leves Jogos de PS3 Mais simples Aí tem o Xbox clássico PEC completo Com 200 jogos Ele pediu o Dead All Live Aqui no... O... No PS No PS não Perdão No Xbox Tem o Dead All Live 2 O 3 Beleza Tem esse outro Dead All Live Aqui de vôlei É... Dos Dead All Live Acredito que eu só não Tenho o 4 Mas o 1 2 O 3 O 5 E o 6 Foram adicionados Beleza Então essa plataforma aqui É o Xbox clássico O primeiro Xbox Show galera Aí tem o Xbox 360 Né Que são 91 jogos De Xbox 360 Tem alguns Dragon Ball Também aqui Muito bom Por sinal DuckTales Que ele pediu DuckTales Remaster Né É... Fifth Street Só não me engano Ele colocou Fifth Street Na listagem dele Ó Ele pediu alguns jogos Eu vou tentar lembrar De cabeça Que é muita coisa Rapaziada Não tem como mostrar tudo Beleza Vamos lá Né Próxima plataforma É o Nintendo Gamecube Foi adicionado O pacote completo Do Nintendo Gamecube Tá aqui o jogo De... De vôlei Ó Não é do Play 2 Não é do Gamecube Eu confundi Beat Speaker Né Aqui no Gamecube São 505 jogos Né Só que tem mais jogos De... De... De vôlei também Não é só esse não Tem mais também É porque de cabeça Eu não lembro É muito jogo Cara É muita coisa Mas no Play 2 Também tem jogo de vôlei Não é só no Gamecube Não Beleza Fifth Street Então esse aqui É a plataforma do Gamecube Muito boa por sinal E é isso Aí a gente tem o Nintendo Game... O Nintendo Wii Na verdade Né Também foi adicionado O pack completo Com 500 jogos Deixa eu... Ele pediu pra colocar um jogo É esse jogo aqui Ó Já tinha na minha listagem Esse jogo aqui É muito bom Cara Ó São 500 jogos Foram adicionados O pacote completo Dos jogos que eu tenho De Nintendo Wii Completo Foi tudo 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 Tem muitos jogos bacanas No Wii Cara Muito mesmo Beleza Aí a gente tem O Wii Ready Nintendo Wii U Também foi adicionado O pack completo Né Com 100 jogos De Nintendo Wii U No Wii U Tem uma... Deixa eu ver aqui Se eu acho aqui Rapidão Como é menos jogos Acredito que Eu vou achar Pera aí Os Bayonetta Né Ele tinha pedido Bayonetta 1 e 2 Aqui no Nintendo Wii U Ele vai encontrar O Bayonetta 2 Bayonetta 1 Beleza Funcionando bacana Aí a gente tem O Nintendo Switch Também Foi adicionado O pack completo Com 210 jogos De Nintendo Switch Né Aí o Dave McRoy Essa plataforma aqui É o Nintendo Switch Beleza 210 jogos Aí a gente tem O pack do guitarreiro Né Que são 100 jogos Perdão O barulho aí Galera Galera trabalhando Lá fora Cachorro latino Faz parte Né Então Mas é isso O pack do guitarreiro São 100 jogos Na verdade Eu ia falar 300 Mas São 100 jogos Beleza Aí tem o PC Games Que é o PC Games Padrão Aqui onde se encontra 30 jogos Esse aqui é o pack padrão Da multijogos de 1TB Beleza Pack padrão E a gente tem o pack PC Games 1.0 Né Que são 150 jogos Aqui São jogos mais leves De PC Games Beleza 150 jogos Se eu lembrar Algum jogo Que ele tenha pedido Aqui de PC Que tem aqui Ah Lembrei O Night for Speed Night for Speed Brasil Que ele pediu hack Que é esse Night for Speed Aqui galera Beleza Eu vou falando Eu vou lembrando Né Da lista Das conversas Porque é muita coisa Muita coisa Não tem como lembrar Se eu for vendo Eu vou lembrando Beleza Então aqui é o pack Do PC Games 1.0 E a gente tem o pack Do PC Games 2.0 Né Onde é o jogo Mais pesado Que foram 87 jogos Seguindo lá O padrão Que ele falou Os jogos que ele pediu Ele gosta de jogo De rally Ele gosta de jogo De terror Violência Né Beleza Então aqui Como é a parte principal Na minha opinião É a melhor parte Da multijogos Então eu vou mostrar Todos os jogos Devagar Beleza Ele pediu os Crys Né 1 Aqui tem o 2 Aqui tem o 3 Beleza Ele pediu também Eu vi que ele gosta De jogo de rally Também adicionei Um joguinho de rally Jogos mais modernos Né Dark Souls 3 Ele pediu Dark Side 1 Dark Side 2 Days Gone Dead Alive 5 Dead Alive 6 Devil May Cry 5 Dead Alive 2 Aí tem o Dragon Ball Os dois Dragon Ball Beleza É The Wing Eu vou passar aqui Deus da Guerra Né Eu vou passar Todos os jogos de PC Porque aqui Acredito que é a Cereja do bolo Né Alguns Halo Também Na verdade Eu botei todos os jogos De Halo Que eu tinha São alguns aí Como vocês podem Estar vendo Né Hitman 3 Esse jogo é sensacional Horizon Zero Dawn Injustice 2 Injustice 1 Injustice Caos 4 Mad Max Max PN3 Metal Gear MK11 Joguinho de Moto De Rally Snipe 4 Speed Futebol Adicionei 2 futebol Sendo um 2021 2019 Red Depth Redemption 2 Aí eu coloquei Todos os Resident Que eu tinha Né Que é o 2 Remaster O 3 Ultimate HD O 4 Né Ultimate O 5 O 6 O 7 O 8 HD Remaster 1 Entre outros aí Muita coisa Galera É muita coisa Esse jogo é muito massa Sekiro Street 5 Eu lembro também Que ele pediu Shadow of the Dobe Raiden Dead Alive Dead Alive Overkill Street 4 Jogo de Rally Beleza? Então aqui São jogos de PC Games 2.0 Aí tem os jogos de PC Games Por atalho Onde ele próprio Pode adicionar Novos jogos de PC Caso desejar Open Ball São 402 jogos Jogos de Open Ball Beleza? Aí o Mugen Foi adicionado O pack padrão Com 50 jogos Aí aqui São jogos arcades Né Ó Como vocês podem ver Aí são padrão Vou passar devagar aqui Mas foram adicionados Mas foram adicionados Todos os jogos arcades Que eu tenho Da versão de 1TB Padrão E foi adicionado E foi adicionado Aqui tá o American Laser Games Né São 7 jogos Vou até mostrar pra ele Aqui ó Dos jogos que ele pediu Só não tinha um Beleza? Mas tá aqui os jogos Aí tem o Tecnoparrote Foi adicionado o pack Completo Do Tecnoparrote Beleza? Ó São 52 jogos Aqui no Tecnoparrote Também tem um Dead Alive 5 Lembrando que são As versões arcades Né São 52 jogos De Tecnoparrote Aqui também tem Um House of Dead Ó House of Dead 4 Beleza? Eu vou passar aqui Mais ou menos rápido Pra vocês conseguirem Ver a listagem Dos jogos aí Beleza? Tekken 7 Virtua Fighter 5 Virtua Tênis 3 Virtua Tênis 4 Beleza? Aí a gente tem O Ricardo Sega Model 2 As versões mais arcade Os dois Pinball FX2 FX3 E o Jukebox A função Fechar Sistema Aqui o menu De Sistema Na verdade A gente tem a opção De fechar o sistema Trocar o tema Pro tema 1 Tema 2 O sistema Lista única E o desligar sistema Eu vou fechar o sistema Certo? Aguardo um pouquinho Aqui o Windows Voltar E é isso Muito obrigado aí Robert Pela oportunidade De fazer esse grande trabalho Espero que tu goste Valeu Fui Fui Fui